Vamos começar logo essa edição de segunda-feira, hoje 4 de setembro de 2017. O final de semana pegou fogo no interior do estado. Tudo pelos ares, literalmente. A madrugada foi de pânico e terror no município de Macambira, a cidade que está a 65 quilômetros da capital sergipana. Uma quadrilha tocou o terror ao explodir uma agência bancária. Nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira, a TV Atalai acompanhou as consequências desse crime ousado que desafia as autoridades em segurança pública. Roda! Um cenário de guerra. De acordo com informações de testemunhas, pelo menos 15 homens fortemente armados destruíram a agência do Banco do Brasil, que fica no centro da cidade. Segundo moradores, a ação aconteceu por volta das duas horas da madrugada. A gente acordou com batidas fortes, fortes, fortes. Só que a gente, a preocupação foi mínima, né? Achou que era alguém quebrando alguma coisa. Depois volta a dormir, tudo de novo. Minutos depois, aí realmente aporvorando. Muito, muita batida, muitos gritos. Eles gritavam o tempo todo, gritavam, gritavam. Vamos, vamos, adianta, adianta. A gente olha pelo buraco das portas, está um monte de homens encapuzados nas esquinas. Tudo que era esquina tinha homens encapuzados. Depois, bombas. Muitos tiros, tiros, tiros e mais tiros de escopeta. Os carros parados nas esquinas, motos rodando na cidade. E muito grito deles, muito, muito grito para intimidar mesmo a população mesmo. E muita bomba. Bombas aterrorizadas mesmo. A madrugada foi realmente uma verdadeira guerra. Você ouviu falar na guerra do Iraque, aconteceu aqui em Macambira. A destruição total aqui para todo mundo ver. Tiro para todo lado aí, abrendotou a cidade em peso. Para se ter uma dimensão das explosões, um veículo que estava estacionado em frente à agência, também acabou bastante danificado, com perfurações de tiros. Nós encontramos uma munição calibre 12 intacta, essa não foi disparada. Notas despedaçadas estavam espalhadas por todos os lados. Os pedacinhos aqui, tudo rasgados, que os bandidinhos levaram. Sem a polícia militar no local, a área que seria de isolamento foi desrespeitada pela população, que invadiu o que restou da agência em busca de notas inteiras. Um verdadeiro garimpo. Alguns até encontraram notas de 100 reais ainda intactas, o que também caracteriza crime. O repórter Ivaldo José registrou tudo em primeira mão e encontrou até talões de cheques. Muitos cheques foram também encontrados. Nós estamos aqui com um calhamaço de cheques. Muitas pessoas encontrando cheques de lojistas, pessoas físicas, pessoas jurídicas. Uma destruição total nos cofres onde estavam as moedas, onde estava o dinheiro e onde estavam também cheques. Muitos cheques por aqui. Nosso repórter localizou as vítimas que foram feitas de reféns na ação ousada. Eu vim de Itabaiana para cá. Quando eu vim, tinha um monte de grampo. Eu pensei que eles queriam roubar lá. Quando cheguei aqui, me deparei com eles aqui de frente. Eles estavam aí ainda. Aí fizeram nós de reféns aqui na esquina, que seguraram nós. Você e quem? Eu, meu irmão e meu cunhado. Com nós mesmos, passamos na base de uns 40 minutos. Pelejando lá para explodir. Depois que explodir, botou nós no carro e soltou nós aí por dentro da cidade. O caminhão ficou aqui? O caminhão ficou aqui. Eu voltei de pé depois. Olha, impressionante, hein? A TV Atalá é mais uma vez marcando presença. Grande furo de reportagem. Parabéns a toda a equipe, ao departamento de jornalismo. A TV Atalá é sempre pioneira, trazendo a informação de qualidade para você.